Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, permita-me que volte a abordar aqui uma questão relativa ao Distrito de Castelo Branco, nomeadamente à Estrada Nacional 238. Será certamente a última oportunidade que terei de lhe colocar esta questão, mas da última vez que falámos sobre este assunto, eu deixei aqui a pretensão por parte dos municípios envolvidos e da população que uma parte do trajeto e do projeto atualmente existente pudesse vir a ser concretizado no formato em que está acordado com o IP e que uma segunda parte desse projeto pudesse ser revisto por parte da IP e por parte do Governo, uma vez que não corresponde na forma como está previsto aquilo que são as pretensões dos autarcas e das populações relativamente às necessidades de segurança em termos de circulação da AN-238. E portanto, gostaria de voltar a colocar esta questão ao Sr. Secretário de Estado, porque caso contrário me parece que poderá, poderemos correr o risco de gastar dinheiro público na execução de uma obra que na realidade ficará aquém daquilo que são as necessidades das populações. e daí que, gerindo bem a coisa pública, poderá aqui haver a oportunidade de podermos refletir sobre a segunda parte deste projeto, avançando com a primeira parte em termos da sua execução nos modos que estão previstos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.